Então vamos lá, Chico. Nós estamos aqui num poço de combustíveis abandonado na Padre José de Anchieta, esquina com a rua Adolfo Alves de Queiroz, aqui próximo ao Martinês, né? Esse balão aqui dá acesso ao Martinês, ao Melhado. Esse poço de combustíveis, ele estava selado com metais, né? Depois, ele acabou sendo invadido por algumas pessoas, um mato muito alto, e os vizinhos começaram a reclamar sobre focos de dengue e sobre a depredação do local que estava sendo roubado, né? As tampas que haviam aqui, ó, aqui são os tanques de combustíveis, né? A gente não sabe o que tem por baixo esse mato, mas enfim, dizem que é um buraco fundo, que tem umas partes de terra em volta. Enfim, as tampas dos tanques de combustíveis foram levadas embora. Agora, a situação mais grave que a gente encontrou por aqui, Chico, é uma situação que fica aqui atrás, que realmente fica nítida a situação de criadouro de mosquitos, né? Inclusive, perigoso para quem mora no bairro. Eu vou te pedir para o Jefferson chegar aqui. Chega aí, Jefferson, dá uma olhada. Cuidado para não cair nesse buraco. É um buraco enorme que foi roubada a tampa também. E dá uma... Opa, quase que eu vou para baixo aqui. Dá uma olhada aqui o tamanho. Isso aqui seria uma caixa d'água, né? A água está toda parada aqui. Vocês conseguem ver aí, Chico? Sim, estamos vendo. Uma água muito escura, esverdeada. Então, a gente percebe as larvas ali, ó. As larvas ali, eu vou tentar. Será que eu consigo descer aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo descer aqui para mostrar para vocês. Toma cuidado aí, Boi, olha. As larvas. Deixa eu ver se eu consigo... É possível a gente ter noção da gravidade aí, né? Acho que nem precisa descer, viu? O Jefferson consegue mostrar. Não, dá uma olhada, ó. A quantidade de larva, Jefferson, você consegue pegar aqui? Ó. Nossa. Dá para ver as larvas, Chico? Demais. Pelo amor de Deus. São dezenas de larvas aí. Essa quantidade de larva é uma caixa d'água cheia de larva, de mosquito. O pessoal desesperado do bairro aqui, dizendo que criador de dengue. O pessoal falando da dengue tipo 1, tipo 2. Tá aí. Um criador de dengue aqui no local. A gente conversou com a Dilson, né? É o super-homem aqui do local. Vamos ver se a gente consegue achar ele por aqui. Ah, ele tá atravessando a rua lá, né? Ele entrou no local aqui, né? Faz mais de um ano que ele mora aqui num dos quartos aqui que tem no posto de combustíveis. E ele passou a tratar desse local. Ele passou a pegar a situação dos matos. Ele limpou essa área aqui toda, que tava bem tomada pelo mato. E mora aqui há mais de ano. Vou ver se o Adilson vem até aqui. Vamos conversar com a gente. Vamos ver se ele conversa com a gente. Pra ele contar pra gente a situação que ele tá passando por aqui também. Ele disse que, além da situação ali dos furtos que ele vem acompanhando, que ele não pode fazer nada, né? Ele mora aqui já há um tempo. Adilson, né? Adilson é o nosso super-homem aqui. Adilson, conta pra gente qual a situação que você passa aqui. Você pega a latinha... Eu tô reciclado faz mais de oito anos. E quanto tempo faz que você tá aqui morando no posto? Eu ia fazer um ano e sete meses, mais ou menos. Um ano e sete meses. E o que aconteceu? O pessoal roubou essas tampas todas, aquele local lá? Eu estive em Ribeirão Preto, tirando uma documentação minha, que o pessoal não queria fazer minha RG aqui, né? Eu tive que tirar lá, que tava lá em Sertãozinho, minha RG. Aí eu tive que ir lá buscar, fiquei dois meses pra lá. Nesse ciclo que eu fiquei pra lá, aí levaram a tampa. O rapaz levou a tampa. É um morador de rua também. E levou a tampa e disseram pra mim que ele foi preso. Porque roubou a tampa, né? E o perigo que estão falando, pode ser aquela caixa que alguém pode cair, mas... Aqui só quem vem aqui, só o filho do meu colega aqui, que é vizinho aqui, né? Ele vem em São Tompino jogar uma bola aqui. Tá certo. Então os meninos vêm jogar bola aqui? É um menino, o filho do nosso amigo ali. Então a gente percebe o quê? Que o pessoal vem jogar bola aqui no local, né? A molecada do bairro vem jogar bola nessa área coberta. Tem alguns tanques aqui abertos, o que é problema por conta da situação dessa molecada poder cair nesses buracos que tem aqui. E aquele buraco que a gente mostrou pra você, Chico, que é o mais berrante de todo o assunto. É uma caixa d'água grande, que a gente viu lá a quantidade de larva que existe dentro dessa caixa d'água. É um risco à saúde pública, Banholi. Agora, pergunta pra ele se ele já viu alguém da prefeitura, da fiscalização, da saúde pública, nesse local, fazendo algum tipo de inspeção em algum momento. O Chico tá perguntando pra você se você já viu alguém da prefeitura, da vigilância, que veio até aqui pra verificar essa situação do mato, daquela caixa d'água aberta com dengue, que passou por aqui e viu essa situação de dengue. Nossa, veio umas pessoas fazer uma doação pra gente num café da manhã, sabe? Que é, acho que é um órgão da prefeitura também. E um pessoal que vem, tipo, só passa em frente, entendeu? Passa em frente, mas eles não entram aqui não. Então, Chico, essa é a resposta dele. O pessoal não vem aqui, veio o pessoal pra atender ele, né? Quanto a ajuda, alimentação, café da manhã, essa situação. E da prefeitura mesmo, fazer listoria nessa área, abandonada, onde a gente encontrou aquela caixa d'água enorme ali, cheia de larvas de mosquito, ninguém apareceu. É um cenário que merece, na verdade, uma atenção especial por parte da prefeitura. Vamos por etapas, né? Isso aí é um pôr de gasolina, né? É um pôr de gasolina? Sim, desativado. Desativado. Onde é que é o local, Marcelo? Repita, por favor. Rotatória da Ronda, manda. Onde é? Ah, aquele posto belíssimo, né, que existia ali. Agora, é o tipo da situação, né, que a gente gostaria que a prefeitura fizesse o que fez. Com o quê? Com o prédio da Ronda, que foi abandonado ali. Entra com o pedido de posse. Primeiro, chamar o proprietário. Aliás, isso aí era tudo cercado, né? Eu me lembro que, em determinado momento, ficou tudo cercado com aquelas proteções em alumínio. Não sei se era alumínio, se era zinco, o que era. Mas era tudo... De repente, foram derrubando, derrubando, derrubando e deixaram a situação completamente aberta. Agora, o que tem que ser feito? A prefeitura, por favor, né, os responsáveis, mexer a bundinha, mexer a bundinha, mexer la bunda. Deu para entender ou não? Então, quer dizer, é chamar o proprietário, fazer o que ele tem que fazer, porque eu não tenho que pagar para a prefeitura fazer o que o proprietário tem que fazer. Tá certo? Então, quer dizer, o proprietário tem que ser intimado e entrar com aquela aposta da prefeitura. Tinha que ser mais rápido, viu? Essa história de três anos de prazo, não. Tinha que ser negócio de três meses, 90 dias. Você entenda? Em 90 dias, se o cara não resolver a questúncula, o terreno passa para a prefeitura municipal. É isso que tem que ser feito. E é um belo terreno, hein? É um belo terreno a prefeitura aproveitar ali para construir alguma coisa muito útil. Porque era um ponto realmente altamente estratégico, né? Então, quer dizer, fica numa avenida de grande movimento, fica num ponto estratégico e olha só que bruta área completamente abandonada, né? Então, vamos lá. Pessoal, mexer o bundão. Mexer o bundão, que isso é muito bom. Até rimou. Vai lá, Chico. É isso que a gente espera, Amadá. O que não pode é deixar dessa forma aí um risco de acidente, tem circulação de pessoas, de crianças, como o cidadão disse. Tem aquele local lá com aquela quantidade de larvas do mosquito da dengue. No momento em que as chuvas vão aumentar, no momento em que há uma preocupação também com casos de dengue. Porque a gente tem que se preocupar, claro, com a covid, que é uma situação gravíssima. Mas não podemos esquecer que a dengue também mata. Então, esperamos que a prefeitura de Araraquara, a vigilância em saúde, esteja atenta a esse cenário. Sem dúvida. O Madalena tem razão sobre o aspecto de acionar um instituto, o estatuto do abandono aqui em Araraquara, porque é uma área abandonada. Agora, tem o prazo legal. Enquanto ocorre o prazo legal, para o dono se apresentar, ser localizado e tal, ele tem que cuidar da área. Então, mesmo que o estatuto do abandono não seja acionado agora, ele pode ser multado. Aliás, deve, porque ele não está fazendo a sua parte de manter o local limpo, protegido, livre da dengue, principalmente. E multa nesse proprietário. E o local está aqui há anos nessa condição, porque eu me lembro de a gente ter feito reportagens em outros momentos, passados dois, três anos, né, Aninha? Faz tempo, inclusive, que está o imóvel nessa condição.